Tão fácil igual você pensa não. Já pensou, acontece que quando eu tô tirando sangue eu pego a veia. O que? Dá essa ardida no nariz, fudida aqui ó. Eu prefiro assim, até de pé, mais fácil de pegar, tá vendo? Diz o... Diz a lenda que quem fuma é pior de pegar a veia, né? Você acha? Pegou. Aparentemente peguei. Eu tava um pouco chateado. Diz a tipola dele. Merda. Deixa. Caralho. Aê. Peguei uma veia aqui no imaginário. No imaginável, viu meu? Foi no maior bica, viu? A gente deu uma bica agora, deu certo, viu? Pensa numa bica. Pensa numa bica. Agora vem a parte mais divertida. É, então, né? Mano, eu peguei uma veia aí. Assim, meia... Meia imaginária aí, viu, cara? Te falar, viu? Ruim de veia mesmo. Por isso que te dão a injeção na mão no pronto-socorro. Que o cara já olha e fala... Ainda é por cima da tatua ainda, né? Uhum. Grande sorte, por... Agora é a hora mais divertida de gravar, mano. Para de gravar, mano. Para de gravar. Bota a gravação. Não, não vai dar nem pra ver sua bunda aqui, olha isso, né? Começou já com as pernas assim, né? Olha lá! Relaxando as pernas, peraí. Não, relaxando as pernas é ótimo, né, cara? Peraí, já começou, peraí. Peraí, peraí, digamos. Peraí, deixa eu ver com as minhas contas já, mano. Eu sei que é que eu me colo na tua frente, ó. Mas é que eu não... Peraí. Peraí, eu tô... Peraí, ó. Peraí. Peraí, deixa eu apoiar aqui. Peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Amareceu, amareceu, vai. Vai, peraí, vamos lá. Peraí. 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 Olha as pernas dele, mano. Deixa isso que tá vivendo, cara. Não. Para com isso. Posição mais podre pra tomar uma injeção, lembra? Ai, meu Deus do céu, meu. A melhor veisco que você segue lá em mim. Já foi, ô, que você tá caindo aí. Ai, meu Deus do céu, desapoiado. Também deve dar até cãibra, né? Não dá porinho, não dá porinho, não dá porinho, né? Peraí, deixa eu ver agora pra você não fazer cagada, vira aí. Não. Calma. Pode apagar isso aí. É, apagar o caralho, é pro YouTube.